tem exemplos que a gente vê muito na matemática matemática, a notação importa muito conforme o código que você usa ali, você resolve ou não resolve aquilo lá, tenta fazer conta com o número romano se você consegue até quando teve o cálculo diferencial integral foi descoberto, a notação do Newton ficou para trás, e pegaram a do Leibniz, porque você consegue fazer conta do Leibniz e do Newton você não consegue. De maneira mais eficiente Exatamente. Acontece também na informática tem linguagem de programação que são mais práticas para uma coisa do que para outra, então por exemplo algumas oferecem mais casas decimais, elas oferecem processamento mais rápido então para cálculo funciona mais rápido outras funcionam melhor para você fazer gráficos, porque já tem lá imagens prontas, que basta juntar tudo então existe isso mesmo mas há um fato algumas línguas como você disse, talvez tenham notações de natureza semântica ou de natureza gráfica que dariam ao pensamento ferramentas mais apropriadas para a execução de determinados tipos de desenvolvimento desenvolvimento especulativo além naturalmente do desafio em si veja só fazendo algumas considerações ainda sobre isso nós temos uma tendência a achar que a língua que uma língua é uma construção natural talvez em função da longevidade que as línguas apresentem elas nos levem e nos conduzam a imaginar que isso seja real mas do ponto de vista racional isso é uma ilusão não existe língua natural todas as línguas são artificiais a língua portuguesa é uma língua artificial aí o conceito de natural é que não é feito pelo homem seria isso qual é o conceito de artificial veja o conceito de natural é que ela seria feita para uma determinada necessidade humana então assim ela seria natural o seguinte sentido de que teria surgido para a expressão de necessidades mínimas básicas é claro que num contexto e numa determinada circunstância todavia à medida que aquele contexto aquela circunstância vai se transformando do ponto de vista da cultura ou seja novas necessidades e novas demandas vão surgindo a língua começa a ter uma necessidade de ser trabalhada e ser manuseada sobre determinados aspectos então deixa eu te dar um exemplo veja a língua portuguesa supostamente tenha surgido provavelmente no século XII ou na transição do século XI para o século XII ou do século XII para o século XIII ao menos os prenúncios do que seria a língua portuguesa através de um certo grau de corrupção da língua latina o português foi se moldando e se distanciando das estruturas semânticas das estruturas sintáticas da língua latina por um processo de simplificação só que isso certamente em função de determinado uso todavia quando Portugal se torna um reino ou seja se torna a língua portuguesa se torna a língua oficial de um determinado reino era uma língua muito pobre muito limitada em vários aspectos bom como é que você faz para que essa língua se aprimore não existia muitas palavras na língua portuguesa existia um certo um vocabulário bastante restrito no caso da língua portuguesa a gente sabe que os primeiros reis de Portugal eles financiavam determinados escritores dentro do reino que eram chamados de cronistas exatamente para registrarem a história do próprio reino os acontecimentos internos do próprio reino administrativos para que servisse de patrimônio de conhecimento ou de informação para as novas gerações para o novo rei que eventualmente substituísse o rei veja uma das maneiras que se encontrou no caso da língua portuguesa foi num determinado momento a incorporação do acervo latino da cultura romana da cultura latina para a língua portuguesa ela teve origem ela teve origem a partir do latim mas no momento em que ela necessitou ser enriquecida ser melhorada e aprimorada os escritores os as pessoas que utilizavam literariamente a língua foram buscar na língua latina no latim os elementos que contribuíssem para esse enriquecimento então veja isso foi feito isso é feito isso foi feito por várias línguas por várias culturas quando se percebeu que a língua precisava de ser incrementada se procura em outra cultura supostamente mais rica os elementos linguísticos que versatilizem o uso do pensamento dentro daquelas características daquelas estruturas já presentes na língua então no caso da língua portuguesa o recurso foi a língua latina e veja desde o século 13 14 15 já havia um processo de tradução de obras romanas latinas para a língua portuguesa visando esse propósito visando esse objetivo né algo similar teria acontecido com o próprio latim quando a língua latina se tornou a língua de um né de uma no início de uma monarquia né mas depois de uma república né e posteriormente de um império os romanos perceberam a fragilidade da sua língua e foram buscar na língua grega ideias palavras e pensamentos que incorporaram ao latim é claro de acordo com as características do latim ou com as necessidades mas fizeram esse processo né há um longo processo de incorporação de elementos gregos para a cultura romana a cultura latina porque era uma cultura que não tinha né a mesma desenvoltura da língua grega né veja algo similar né aconteceu com o francês aconteceu com o inglês né aconteceu com a língua portuguesa né ou seja em algumas circunstâncias por uma necessidade agora em função da própria ampliação da rede de usos e necessidades né se vai procurar em outras línguas os elementos que possam contribuir né pra que isso aconteça veja e o que eu estou colocando no fundo é o seguinte o mesmo vale para a cultura do ponto de vista mais elevado né uma certa cultura mais sofisticada ligada agora ao pensamento filosófico né ou seja ao invés de nós nos nos aceitarmos que isso venha a acontecer de maneira espontânea e natural à medida que o tempo vai passando né poderia haver né e é isso que de certa maneira eu estou propondo né eu estou sugerindo uma iniciativa consciente lúcida de encaminhar um processo nesse sentido né liderado e monopolizado pelas instituições que teriam os recursos necessários de pessoas e financeiros para promover esse tipo de de incorporação de enriquecimento cultural da língua muitas vezes no processo de tradução não existe correspondente na língua aí não ocorre a tradução ocorre o aportuguesamento simplesmente pega-se a palavra estrangeira e coloca ela com som semelhante com a estrutura semelhante das palavras da nossa língua sim tem isso muito em matemática tem isso mesmo nos equipamentos novos de formato você está chamando de mouse até hoje né sim exatamente é né é é claro isso depende né de várias várias circunstâncias né Leandro mas veja só né voltando aquela onde eu me desviei um pouco do né veja uma língua eu acho que veja a necessidade da língua é é é natural a língua é natural não uma língua específica né as línguas específicas são todas elas artificiais né entendendo a língua como um conjunto de sons né de mecanismos fonéticos semânticos e sintáticos para a expressão da comunicação fundamentalmente oral né mas é essa ferramenta ou esse instrumento ele ele em função do fato de poder ser aprimorado revela exatamente a sua é artificialidade veja eu estou falando né eu sugerindo a o aprimoramento por uma iniciativa coletiva né através da incorporação de traduções ou a tradução para a incorporação do acervo cultural da humanidade é relativamente ao pensamento filosófico né todavia né é possível imaginar o seguinte cada um de nós cada indivíduo é faz uso da língua de acordo com as suas características individuais né então eu eu certamente faço um uso da língua portuguesa moldado por uma série de traços pessoais de maneira de pensar etc né é pode eu acho que daí isso está no âmbito e na liberdade de todos os indivíduos já que a língua é artificial que eu possa moldar alguns elementos da língua portuguesa para meu uso pessoal né é que não estejam é eu diria assim oficialmente presente na língua né ou seja não se não não faz parte do conjunto da língua né da oficialidade acadêmica pensando na na academia como sendo a proponente de regras de uso regras de de comportamento no no falar e no escrever né regras ortográficas etc mas veja eu posso criar e nós eu acho que está no horizonte da individualidade de cada um poder moldar a língua segundo as suas necessidades pessoais se eventualmente algo seja feito nesse sentido e que se perceba como viável e interessante né isso ao longo do tempo pode ser naturalmente incorporado a tradição da própria língua né é e nesse sentido eu creio que está na incumbência no dever né do do indivíduo que se propõe a pensar filosofia a liberdade de manejar de manusear a língua de acordo com as suas necessidades pessoais ainda que às vezes ele tenha que ultrajar as regras ele tenha que violar é determinados padrões já estabelecidos desde que haja e seja visível e seja nítido que determinado uso ou determinada modificação na estrutura da língua se revele versátil para a expressão de algo de algum pensamento de alguma ideia de algum raciocínio né aí nesse sentido né eu creio que está sob a incumbência de cada indivíduo né a responsabilidade de agir sobre a língua de não de não ser totalmente subserviente aos padrões né e veja no caso da filosofia no caso das ciências em geral né deve deve ser uma faculdade concedida aos indivíduos que praticam aquela ciência que que estejam exercitando determinadas atividades de pensamento né é que eles possam infringir regras né que estão padronizadas né para o uso da língua a gente tem alguns exemplos disso em alguns escritores né se nós pegarmos por exemplo o Guimarães Rosa que a partir de uma certa tendência né de uma certa tendência da língua ele acabou moldando né uma língua própria ou um exemplo do Saramago né que não pontua é a os seus textos da mesma maneira ou com com a necessidade de que aparentemente a pontuação se faz presente institucionalmente para o uso da língua então determinadas liberdades que são concedidas aos escritores também deveria deveria né ou creio que deva ser concedida ao cientista ao filósofo ao técnico que se ele perceber que determinados usos que determinadas notações tornem a língua mais versátil para a expressão de uma ideia de um pensamento que ele o faça né e aí os pares poderão verificar se aquilo de fato tem alguma eficiência se aquele uso se revela útil né para determinadas coisas